E entra em vigor na próxima sexta-feira em Rio Preto uma lei mais rigorosa em relação à prevenção e combate a incêndio. As empresas que circulam em muitas pessoas são obrigadas a manter uma brigada de incêndio e ter um bombeiro civil trabalhando no local. Nesta empresa de pronto atendimento hospitalar, 45 pessoas foram treinadas e capacitadas para realizar o primeiro combate em caso de incêndio. São três turnos de trabalho, com equipes de hidrante, extintores, apoio e primeiros socorros. Isso além de possuir um moderno sistema preventivo anti-chamas. E hoje a gente garante que o nosso sistema está em operação, uma vez que a gente tem as manutenções preventivas de todo o sistema mensalmente. E a gente faz com que a brigada de incêndio, a cada seis meses, um simulado e a cada três meses treinamentos práticos. E claro, ocorrendo qualquer tipo de situação de emergência, eles estão proativos para atender a necessidade da instituição. Mesmo com todo esse pessoal e equipamento à disposição, a empresa não tem um bombeiro civil entre seus colaboradores. O que a partir de setembro deste ano é uma exigência de uma lei municipal. Hoje a gente segue todas as legislações e a gente está sempre em consulta técnica na corporação do corpo de bombeiro aqui de São José do Rio Preto. De acordo com a nova legislação, todo prédio onde tem a grande circulação de pessoas, como hipermercados e shopping centers, deve ter uma brigada de incêndio e um bombeiro civil atuando. O objetivo, segundo a própria motivação, é garantir a segurança dos munícipes. Para o presidente da Associação de Bombeiros Comunitários do Interior Paulista, uma medida necessária. Hoje a atuação principal do bombeiro civil é atuar de forma preventiva. Identificar futuros riscos de acidentes, não só como em prevenção de incêndio, mas sim de acidente de trabalhista. Vamos dizer assim, um serviço de altura que esteja acontecendo, fazer essa fiscalização, estar junto na atuação desse serviço. Grande parte dos estabelecimentos que devem se adequar já foi notificada. A multa, em caso de descumprimento, pode chegar a mais de R$ 5.400. Nessa notificação, nós vamos informar o que a lei está exigindo e dentro dessa exigência, nós vamos estabelecer um prazo para que, caso essa pessoa já não esteja cumprindo, ela possa se adequar a contratar os profissionais nela envolvidos. Obrigado. Obrigado.